E a cidade de Pirapózinho começou a enviar nesta semana o lixo coletado na cidade para o aterro sanitário de Coatá. A ação marca um encerramento do lixão a céu aberto, um problema que se arrastou aí durante mais de 30 anos no município. Já dá para chamar de antigo lixão. Os únicos caminhões que entram agora são esses, de terra. O trabalho faz parte do processo de encerramento. Nós contratamos uma empresa que está fazendo o projeto de encerramento. Então são feitos postos de monitoramento de água, de solo, para estar na situação, para daí estar propondo uma solução para o encerramento. A prefeitura de Pirapózinho anunciou que firmou parceria com o aterro sanitário em Coatá. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em média, serão 600 toneladas de lixo por mês enviadas para lá ao custo de R$ 85 mil. Todo esse lixo recolhido na cidade fica nessas caçambas, já prontas para o transporte. Essa medida da prefeitura vale até que seja concluída a instalação de um aterro sanitário, por meio de um consórcio intermunicipal do Pontal do Paranapanema. São cinco cidades vizinhas envolvidas. E já há local definido para isso. Fica às margens da rodovia Assis-Chateaubriand, entre Pirapózinho e Tarabai. Já está com licença de instalação. O valor? Inicialmente, em torno de R$ 600 mil. Agora, a vida útil de 15 anos dele seria em torno de R$ 3 milhões, mais ou menos. Com o projeto, além de Pirapózinho, Álvares Machado, Estrela do Norte, Narandiba e Sandovalina esperam solucionar o problema de destinação do lixo. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.